Computação aplicada à educação. Esse é o tema da live de hoje, da educação sem distância. A gente vai ter o prazer de receber aqui hoje o professor Seiji Isotani, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação do campus de São Carlos, da USP. O professor Seiji, ele é titular, ele é professor titular do Departamento de Computação e Tecnologias Educacionais do ICMC da USP. Ele é PhD em Engenharia de Informação na Osaka University. Ele coordena o Laboratório de Computação Aplicada à Educação e Tecnologia Social Avançada, lá na Universidade de São Carlos, ICMC. no ICMC da USP. Ele é postdoc também em Ciências Cognitivas na Carnegie Mellon, dos Estados Unidos. E foi editor-chefe da revista RB, Revista Brasileira de Informática na Educação. Então, já já eu vou convidá-lo para entrar. Assim que ele aparecer aqui na lista. E me avisa quando o professor Seiji entrar, então. Ah, entrou. Ok. Então, tá bom. Logo, logo, a gente vai chamar o professor Seiji Isotani. E, bom, continuando aqui a apresentação do professor Seiji, ele foi, então, editor-chefe da Revista Brasileira de Informática na Educação. Ele é editor associado da IEEE, Transaction on Learning and Technologies. é bolsista de produtividade do CNPq. É autor do livro Dados Abertos Conectados. A gente vai falar hoje com o professor Seiji sobre a sua trajetória, sobre a IA, Inteligência Artificial Aplicada à Educação, sobre, principalmente, o curso de Computação Aplicada à Educação, curso de pós-graduação, em especialização, em nível de especialização, Lato Senso, da Universidade de São Paulo. É um curso totalmente à distância. Eu tenho o prazer e a honra de fazer parte do corpo docente desse curso, com a tecnologia de ambientes imersivos na educação. e o curso já tem dois anos, está para abrir a segunda turma. A primeira turma já está em fase de trabalho de conclusão de curso. Então, a gente vai conversar com o professor Seiji sobre essas questões e também sobre como é a educação à distância agora em tempos de pandemia. Gostaria de lembrar a todos que o perfil Educação Sem Distância, Tudo Junto e Sem Acento e Sem Cedilha, está no Instagram, começou há um mês, a gente está já com bastantes seguidores, mas quem ainda não nos segue, acompanhe, porque a gente tem novidade todos os dias. A gente vai fazer lives praticamente toda quarta e toda sexta-feira, daqui para frente, sempre com um convidado bastante interessante, um convidado importante, com coisas relevantes para falar sobre educação sem distância. Lembro também que, para você não ficar esperando apenas as postagens da Educação Sem Distância aparecerem na sua frente, lá na sua timeline, lembre-se de de vez em quando acessar o perfil, é muito fácil, arroba Educação Sem Distância, de acessar o nosso blog, que agora está com um endereço ainda mais fácil, e-sem-d.org, e-sem-d, Educação Sem Distância, abreviado E, letra E, sem-d, letra D de dado, ponto org. E você pode acessar o histórico, lá das principais postagens dos stories, naquelas bolinhas que aparecem lá em cima, tem várias coisas interessantes, dicas, informações, palestras e os vídeos das lives que vão ficar lá disponíveis. Então, eu vou chamar o Seiji para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Bem-vindo, professor Seiji. Muito obrigado aí por sua disposição em conversar com os nossos seguidores. Eu começo, então, perguntando um pouco sobre a sua trajetória. Como é que foi a sua trajetória para chegar onde você está hoje, trabalhando e sendo uma referência importante na área de computação aplicada à educação, e mais especificamente na inteligência artificial aplicada à educação? Então, breve, rapidamente, como você chegou nisso? Você já planejava desde o início da sua carreira? Você tinha traçado isso? Ou foram algumas circunstâncias que o levaram a trabalhar com essa temática? E depois a gente começa, então, com algumas perguntas e também vocês que estão nos acompanhando podem ir colocando as suas perguntas que a Beatriz Felicino, a nossa assistente de produção, está coletando aí e selecionando as perguntas. Ela vai me passar conforme elas forem surgindo para eu perguntar para o professor Seiji. É com você, Seiji. Obrigado mais uma vez. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Romero, é um prazer conversar com você e com toda a audiência do seu canal. Falando um pouquinho da minha trajetória, ela não foi projetada de maneira nenhuma. Foram, na verdade, eventos da minha vida que foram acontecendo que fizeram com que eu chegasse onde eu estou atualmente. Então, a minha trajetória foi... Desde criança, eu tive muita dificuldade de aprendizagem. Então, aos sete anos, eu não era alfabetizado. Eu tinha muita dificuldade de leitura e escrita. E fui para vários, como se diz, médicos para verificar será que tem algum problema, será que é algum problema cognitivo, o que era. E aí, a partir de uma descoberta aí que, uma, eu não conseguia escutar direito. Eu tinha 70% da audição de uma criança normal. Então, eu tinha dificuldade de audição. Eu tinha mais de 3,5 graus de astigmatismo na época, mais a miopia. Então, eu não conseguia enxergar direito. Então, não era à toa que eu não conseguia escrever naquela época. E aí, a partir desse diagnóstico, resolvido e sanado esses problemas. Aí, a minha vida deslanchou. E foi muito bom, porque assim, até os sete anos, eu era uma criança muito imaginativa. Porque, como eu não recebia tantos estímulos externos, mas eu recebia muitos outros estímulos, então isso permitiu que a minha criatividade crescesse mais que o normal. Pelo menos a média que era analisada. E aí, a partir disso, eu comecei a evoluir muito na minha carreira. Então, eu fiz escolas públicas e escolas privadas. Então, cresci aí no meio de institutos tecnológicos, que são meio a meio público-privado. E consegui entrar na USP, na USP Capital, na computação. Primeiro eu entrei na matemática, depois eu pulei para a computação. E aí, eu me encontrei. Por que eu me encontrei? Eu me encontrei porque a computação é uma ferramenta que a gente pode utilizar para ajudar pessoas. Isso eu achei fantástico na computação. Então, você desenvolve tecnologia para quê? Para ajudar alguém. E isso me chamou muito a atenção. E aí, eu comecei a seguir, então, essa carreira de computação aplicada à educação. Lá desde a graduação, com esse interesse, na época de 2000 ainda, com esse interesse. E aí, isso foi me levando a diversos projetos. Então, para quem não lembra daquela época, não existia páginas web interativas. Era só aquela página estática. E aí, começou o Java 1.0, que era a época onde você conseguia criar aqueles applets interativos. E isso fez a minha cabeça. Falei, não, eu tenho que fazer coisa interativa, porque aí você permite que uma criança ou um aluno que está interagindo com o material, de fato interage com o material. De fato interage com o conteúdo. Isso tem tudo a ver com o Romero, né? Porque se você pensar na realidade virtual atualmente, é o quê? É você fazer com que a pessoa consiga visualizar e consiga interagir com uma coisa que é meio virtual, com o real ali. Então, é mais ou menos naquela direção, mas é na épocas antigas, né? Sim. E aí, isso me fez seguir essa linha de computação aplicada à educação. E eu acabei fazendo mestrado nessa área para ensino de matemática, utilizando geometria dinâmica, que é uma forma de você interagir com o conteúdo geométrico, né? E aí, isso, essa minha dissertação, ela recebeu o prêmio de melhor dissertação de mestrado na área de informática na educação. E isso me abriu diversas portas, né? Porque permitiu que eu fosse para conferências, eventos muito bons, e encontrasse pessoas que estavam interessadas também nessa área. E aí, eu acabei conseguindo um orientador no Japão, interagindo com ele, mostrando o que a gente tinha feito. E aí, eu fui para o Japão, trabalhar numa... pensar um pouquinho mais aberto, né? Legal, a gente consegue interagir com o conteúdo, mas a gente também aprende, e aprende, às vezes, muito mais, quando a gente trabalha com alguém. Então, eu comecei a trabalhar com aprendizagem colaborativa. E como é que você consegue aumentar a performance do aluno utilizando a colaboração? E aí, eu trabalhei, então, com inteligência artificial, aplicada à educação, no contexto de aprendizagem colaborativa. Ou seja, como é que você consegue criar grupos de alta performance para melhorar a aprendizagem, como é que você consegue definir papéis para diferentes pessoas com diferentes perfis utilizando técnicas de inteligência artificial. E aí, isso me levou, então, a trabalhar com inteligência artificial e fazer várias coisas muito interessantes nessa área. E aí, eu fiquei quatro anos e meio no Japão, trabalhando em cima disso. E aí, depois, eu fui contratado para trabalhar nos Estados Unidos, numa universidade em Pittsburgh, que se chama Carnegie Mellon. E eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, trabalhando com sistemas tutores inteligentes num ponto específico, que era a aprendizagem de matemática no conceito de decimais. Pensando numa coisa que era interessante, que até queria perguntar para alguém da audiência, o seguinte. Quando você está aprendendo, em particular matemática, normalmente o professor sempre ensina o jeito certo de fazer, certo? E aí, por que ele não ensina o jeito errado de fazer? Essa foi a nossa pergunta de pesquisa. Será que ensinar o jeito errado também não ajuda? Porque o que acontece quando a gente... Só uma... Vai lá, vai lá. Eu estou achando estranho. Como é que a gente vai ensinar errado? O que você quer dizer com ensinar errado? Exato. É ensinar errado, assim. É você fazer um... Você está resolvendo... Deixar o aluno errar ou mostrar um jeito incorreto de resolver o problema. Ah, como uma outra posição, assim, para fazer um contraponto. Exatamente. Porque o que acontece... Mas se for errado, dá esse absurdo aqui, por exemplo. Exatamente. Por que acontece quando você apresenta o jeito errado de fazer? Porque tem um raciocínio por trás do jeito errado. Então, muitos alunos resolvem o problema usando um raciocínio que é coerente, mas ele é inadequado para aquele problema. E aí você segue aquele raciocínio e fala assim, esse é o jeito incorreto. Agora, vamos tentar descobrir o que está errado aqui. Por qual passo que eu pensei que está incorreto. E aí você consegue ajudar o aluno a detectar o erro. Então, a partir de uma solução, ele consegue detectar o erro. E aí, a partir desse erro, ele consegue encontrar uma solução para aquele erro, para que ele resolva o problema. E aí, com isso, então, você ensinando o jeito certo e o jeito incorreto de fazer as coisas, a capacidade cognitiva do aluno conseguir resolver um problema melhora. Porque ele tem os dois modelos na cabeça. Ele fala assim, se eu seguir esse passo aqui, está errado. Então, eu sei que está errado. Aí é legal. Agora, como é que existe um jeito certo de fazer, mas infinitas formas de fazer errado? Como você escolhe qual é a forma errada e que pedagogicamente vai ser bom de ser usado? E qual vale a pena? Isso é legal. Muito legal, Romero. Esse é o poder da computação. Porque, assim, imagina todo o trabalho que o professor tem. Espero que tenha alguns professores escutando. Tem muitos. Você corrige exercícios quantas vezes? O mesmo exercício todos os anos. São centenas de exercícios que a gente vai trabalhando com os alunos. E vamos corrigindo e vamos detectando erros comuns. Se a gente fizer no computador e for por um longo tempo, seja um, dois, três anos, você tem aquele banco de dados gigantescos. Você sabe quais são os erros mais comuns. E aí você ataca esses erros mais comuns. Exatamente. Porque existe grande chance do aluno estar tentando ir por esse caminho também. Então, é melhor já mostrar. Olha, esse caminho que você está pensando, está errado. Em vez de omitir. Exatamente. E aí a gente faz isso utilizando a inteligência artificial para detectar quais são os erros mais comuns e para ajudar esses alunos que estão começando a cometer esses erros mais comuns a fazê-los refletir em cima dos erros. E aí a gente fez vários estudos com alunos da região dos Estados Unidos. Foram em torno de mais de mil alunos que a gente trabalhou em conjunto. E a gente detecta um aprendizado a longo prazo muito maior para esses alunos. E aí depois de tudo isso, toda essa experiência então, o que eu pensei? Eu tenho meu país, meu Brasil que tem um problema grande na parte da educação. E o que eu quero fazer? Eu quero voltar para o meu país com toda essa bagagem para tentar contribuir com a nossa sociedade. E aí foi aí que eu decidi retornar para o Brasil e agora eu estou na USP em São Carlos para trabalhar todo esse conceito de computação aplicada à educação utilizando tecnologias da computação. Então essa foi a minha história. Desculpa fazer a história preâmbulo gigante mas essa foi a minha história. Nossa, eu tenho certeza que daria para a gente falar o dia inteiro aqui sobre a sua história porque é muito rica. E começou de uma forma muito interessante começou você tendo dificuldades em aprender e na verdade isso te inspirou a você ajudar outras pessoas com dificuldades a aprender. Muito bom. Parabéns pela sua trajetória, muito bonita. E ficando ainda na questão da inteligência artificial, esse é um exemplo que você deu muito interessante. Quer dizer, a IAR consegue identificar padrões de erro e aí esses padrões de erro podem ser então utilizados a favor da aprendizagem integrados ao método de ensino. Existem ferramentas já disponíveis para isso ou pelo menos resultados de pesquisas que foram feitas com IAR e que possam ser usadas pelos professores ou que estão sendo usadas porque certamente nem todos os professores vão ter os recursos que você tem de usar IAR mas gostariam de ter os resultados dessas pesquisas ou ferramentas que sejam simples de ser usadas. Sim. Existem ferramentas que são integradas a outros ambientes. Então, para quem gosta de usar os gerenciadores de conteúdo ou os LMS, os Learning Management Systems, existem alguns plugins que você pode colocar então algumas ferramentas opcionais que você pode colocar para gerar, por exemplo, diagnósticos de alunos. Então, o próprio Moodle tem alguns plugins para gerar diagnóstico de alunos com potenciais de reprovação, por exemplo. Então, essas tecnologias elas estão sendo integradas em conjunto com algumas outras ferramentas. Existem aqueles ambientes que os colegas chamam de ambientes de aprendizagem personalizada que eles tentam ir coletando as informações dos alunos e adaptando o caminhar da aprendizagem. Então, podem abrir diferentes ramos dependendo de como o aluno está acompanhando a disciplina. existem sistemas pagos do tipo sistemas tutores inteligentes que também estão disponíveis principalmente no exterior no Brasil a gente tem alguns poucos que ajudam não só a fazer essa personalização do caminho mas também ajudam quando o aluno se encontra em uma determinada dificuldade em uma determinada tarefa. então esse tipo de tecnologia ela já existe não é comum ainda ela como se disse está em processo de popularização e de usabilidade porque a maioria das pessoas acabam não conseguindo usar porque ou é muito complexo ou precisa de algum conhecimento em particular por exemplo algumas ferramentas ela exige que o professor tem algum conhecimento sobre os tipos de técnica de mineração de dados para agrupar os dados de diferentes maneiras e aí por causa disso poucos professores conseguem usar mas aqueles que conseguem usar tem bons benefícios em cima da aplicação do uso da inteligência artificial na educação. Você poderia nos passar depois algumas informações ou algumas referências sobre essa parte que você falou eu coloco para juntamente com a gravação da live no meu blog da educação sem distância com o org ou e-send-b.org eu vou colocar lá então junto com o vídeo algumas referências sobre isso que você está falando que é muito interessante e eu tenho certeza que tem muita gente também que está querendo ter acesso a isso. A gente já está tendo várias perguntas sobre o curso a gente já já vai entrar no curso eu queria perguntar e responder algumas dessas perguntas que a Bia está selecionando aí mas eu queria perguntar se quem fizer a sua disciplina no curso vai aprender a usar IA nas suas atividades o que ela vai aprender de IA assim uma síntese bem rápida da sua disciplina o que o professor que fizer o curso de especialização vai aprender com a sua disciplina de IA aplicada à educação. Legal na minha disciplina de inteligência artificial na educação nessa especialização o que a gente fala primeiro a gente tenta desmistificar o que é inteligência artificial porque por enquanto é só um termo mas o que é de fato depois a gente fala o que é inteligência artificial na educação qual que é o objetivo de inteligência artificial na educação e depois a gente trabalha com duas vertentes da inteligência artificial aplicada à educação porque são várias né então se você pegar a inteligência artificial você pode ter processamento de linguagem natural aprendizagem de máquina robótica realidade virtual que está relacionada também você pode ter várias tem um monte né ontologias formalização e a gente trabalha com duas a gente a gente menciona né então a gente mostra a visão geral e aí depois a gente foca em duas uma é mineração de dados educacionais que é essa parte de como é que você minera dados extrai dados para obter algum tipo de informação relevante e a outra é sistemas tutores inteligentes ou seja como é que você consegue criar sistemas tutores inteligentes para a sua disciplina então a gente utiliza uma ferramenta ele desenvolve um sistema tutor inteligente ele cria uma interface e depois ele vai testar então metade do curso ele é um pouquinho um pouquinho mais teórico e a outra metade ele é 100% prático então você tem que ir lá na massa fazer e desenvolver alguma coisa muito bom bom mas o curso de computação aplicada à educação não se limita à inteligência artificial tem por exemplo a minha disciplina que é de ambientes imersivos na educação tem disciplina sobre teorias pedagógicas tem disciplina sobre computação afetiva que outras que você agora de cabeça você pode falar tem disciplina de gamificação exato gamificação que é uma coisa que está bem quente no momento todo mundo está tentando entender como é que a gente consegue motivar o aluno então gamificação é interessante e mais interessante do que motivar é alterar comportamento porque gamificação é uma das tecnologias que a gente chama de tecnologias de apoio a algum tipo de alteração de comportamento behavior change que a gente faz com que a gente utilize essas técnicas para alterar o comportamento para que um aluno que era considerado um aluno que não consegue acompanhar não consegue fazer as coisas direito a gente usa para alterar o comportamento dele sempre para o benefício de um aluno e aí nessas discussões tem a discussão ética também será que isso é bom será que isso é interessante então a gente tem tem computação afetiva tem a parte também agora de comunicação então como é que a gente pensa criatividade comunicação no contexto de de pessoas interessadas em apoiar o ensino-aprendizagem e tem a parte também de afetividade afetividade computação afetiva tanto como a parte aspecto mais emocional do aluno a gente também está trabalhando tem a parte um pouquinho de sistemas colaborativos que a gente trabalhou bastante nessa edição que está terminando agora na próxima edição a gente reduziu a carga de aprendizagem colaborativa e vai inserir algumas outras tem a parte de design science research que a gente trabalhou também nessa edição atual e vai reduzir um pouquinho para integrar na disciplina de criatividade e comunicação e difusão que a gente vai trabalhar quem quiser saber mais sobre o curso vai lá na bio da educação sem distância no topo lá no topo do perfil quando sempre no perfil tem lá um único link que tem é o link para todas as postagens que a educação científica faz cada postagem tem lá a foto da postagem você clica e vai para o link no caso daquela postagem divulgando essa live que o professor seja só você clicar automaticamente já vai entrar na matéria do blog que tem lá o link para o curso e para outros materiais que eu vou colocar também que o professor vai me passar vai ter o link para essa gravação que nós estamos fazendo agora então vão estar comprando todas as informações e você entrando no site do curso você vai ver o corpo docente você vai ver a proposta pedagógica a estrutura todos os detalhes e as inscrições já estão abertas as inscrições vão começar daqui duas semanas duas semanas então é pra isso já vai o pessoal já vai poder inscrever começa quando começa se tudo der certo tirando a pandemia vamos esperar que dê tudo certo no final de outubro as aulas começam ok bom vamos às perguntas então Bia você tem aí alguma pergunta sobre o curso muito bem uma pergunta pertinente eu tenho alunos também com perfil duas perguntas de dois profissionais da área de computação que não tem experiência pedagógica e eles tem a preocupação deles e a gente percebe que alguns alguns começaram o curso é puxa eu não tenho nenhuma experiência não sou professor não tenho experiência pedagógica eu vou ter dificuldade no curso eu emendo acho que tem outro lado também muitos professores pedagogos que pensam puxa eu não conheço nada de computação vou ter dificuldade no curso então o que você tem para responder para esse dois perfis e algum outro que você também tenha identificado no curso legal só uma parte aqui o curso atualmente ele é formado por pessoas de todas as áreas exatas humanas e biológicas professores coordenadores de diretorias secretários secretários de educação pessoas de startup design instrucional startups de educação startups de tecnologias educacionais desenvolvedores de conteúdo desenvolvedores de conteúdo computeiros programadores então é uma variedade imensa é um ecossistema porque tecnologia na educação envolve um ecossistema você tem o pessoal da informática que não pode entender só de informática eles tem que conseguir dialogar com os profissionais da educação tem que entender os problemas envolvidos ele não precisa se tornar um pedagogo para conseguir dialogar com pedagogos então fazendo esse curso ele vai conviver com outros que são pedagogos ele vai entender a problemática da área então pelo que eu estou acho que é o caminho que você está tomando pelo que a gente pode dizer esse curso não é focado só para pedagogo nem só para pessoal de computação ele é para pessoas de todas as áreas também para dirigentes para designers para todos os envolvidos nesse ecossistema que é muito importante terem essa visão multidisciplinar e aí você me corrige se eu não estiver correto mas no TCC eles vão poder focar mais naquela área que eles conhecem mais do que eles pretendem atuar mais então quem é design instrucional vai poder focar mais em design instrucional quem é computeiro como você falou vai poder trabalhar algum sistema computacional de apoio à educação e quem é professor vai poder fazer algum trabalho envolvendo a aplicação da computação na sua temática de ensino e assim por diante então acho que um dos pontos fortes desse curso é justamente essa multidisciplinaridade essa riqueza de pensamentos e de conhecimentos que vão interagir vão aprender juntos um aprendendo com o outro sob a orientação dos professores exatamente e todas as disciplinas elas são montadas mais ou menos dessa maneira sabendo que tem pessoas mais especialistas na área de educação e na área de computação e pessoas generalistas e aí isso permite que a gente crie exatamente esse ecossistema para que a gente consiga trabalhar de maneira interessante para que todos os participantes consigam ter um ganho de conhecimento então é fantástico você resumiu muito bem Romero qual que é a ideia do curso é fazer essa integração de todo mundo para que todo mundo consiga aprender com esse ambiente do curso de especialização muito bem mais alguma pergunta nessa linha Bia ah sim então a pergunta sobre quais segmentos profissionais o aluno pode atuar se é a distância ou presencial então o curso é totalmente a distância com exceção de dois encontros presenciais o primeiro encontro que é muito bacana é um evento todos os alunos todos os professores ficam dois dias um fim de semana com atividades se conhecendo então é logo no primeiro dia todo mundo já se conhece já tem um contato se a pandemia deixar físico presencial com todo mundo com os professores etc já entende já são apresentadas aí todas as as questões de como o curso funciona a estrutura orientações em geral etc etc e um encontro final onde são apresentados os TCCs e feitas as avaliações presenciais como prevê a lei então tirando esses dois encontros em São Carlos São Paulo e São Carlos o restante do curso é totalmente online então eu mesmo pude responder falei correto ou não sei? correto e esse ano a gente tem uma inovação que é por causa da pandemia a gente o primeiro encontro que seria presencial ele é opcional e ele não necessariamente será logo na primeira disciplina do curso então a gente vai esperar o momento adequado para que a gente possa se encontrar e aí é opcional as pessoas que tiverem interesse vão poder vir para São Carlos e participar desse momento que é um momento muito interessante a gente troca muita experiência conversa muito com os alunos os alunos se conversam eu faço questão e recomendo que quem puder vá mesmo não sendo obrigatório agora em relação ao perfil esperado do aluno e ao tipo de profissionais que ele forma acho que mais ou menos a gente respondeu bom primeiro que não é um curso profissionalizante não é para formar profissionais é um curso de pós-graduação para formar especialistas em uso da computação aplicada à educação com diferentes focos já que o curso ele atende a um perfil multidisciplinar então esse perfil seria qualquer profissional que tem algum interesse no uso da tecnologia na computação seria isso? Exato e aí a gente pode imaginar o seguinte a gente está no período da pandemia onde todos os professores tiveram que transformar suas aulas para o presencial para o digital as pessoas que fizeram o curso querendo ou não elas já adquiriram uma habilidade melhor porque elas já participaram de um curso a distância já tem uma ideia de como é que é já tem uma ideia de ferramentas do que pode ser feito do que de repente ela não gostou no curso ela pode melhorar então você cria essa capacidade de interpretar o mundo digital de maneira muito melhor e utilizar algumas das ferramentas então gamificação como é que você vai usar gamificação online você aprendeu quer utilizar a realidade aumentada de repente você consegue utilizar mostrando para o aluno aqui como é que funciona de maneira digital e o aluno pode reproduzir lá na casa dele então você ganha essa gama de conhecimentos que não é profissionalizante ou seja você não vai ficar profissional em uma ferramenta e só vai conseguir usar ela mas você vai ter muito conhecimento e vai quebrar esse gelo de medo de usar tecnologia você vai ter muitas potencialidades para trabalhar então é muito isso que a gente trabalha no curso ok então eu vou continuar fazendo perguntas mas vocês também coloquem suas perguntas e a Bia pode me interromper na hora que ela quiser para fazer novas eu queria que você contasse para a gente o que houve de surpreendente de algum ponto positivo que foi inesperado porque foi a primeira edição do curso que você possa destacar e algum ponto negativo também algum problema que você percebeu e que você provavelmente vai fazer um pouco diferente no próximo um ponto positivo foi exatamente a forma como a gente trabalhou o momento presencial para motivar os alunos a seguirem os seus estudos então como o Romero falou é recomendado e a gente cria o V0 o ponto inicial para que você não se perca ao longo do curso o que acontece nos cursos de educação à distância os alunos eles estão aqui num ponto mediano em termos de motivacionais e ao longo do curso ele vai se perdendo e com esse momento presencial então um ponto muito positivo ele foi lá para cima e aí como ele já fez amigos já fez colegas que estão trabalhando em conjunto ao longo do curso ele tem uma motivação maior e ele continua ali então a gente do ponto de vista de desistência a gente teve muito menos desistência do que um curso EAD comum então isso foi muito positivo o ponto negativo é que assim a gente criou tanta expectativa para os alunos que quando a gente não começou logo em seguida muitos alunos ficaram poxa eu quero aprender eu quero aprender e a disciplina não começou e como é que faz então gerou uma ansiedade muito grande então isso a gente já vai isso houve um atraso de duas semanas no início para que a gente conseguisse ajeitar todas as pessoas que quiseram participar porque a gente tinha 270 vagas tinha 600 inscritos a gente fez o processo de seleção selecionou 300 alunos e mais um monte de outros alunos queriam que queriam fazer e a gente no espírito de tentar ajudar a gente tentou acomodar os alunos ali que queriam realmente fazer que estavam ali que apareceram de repente no momento presencial porque a gente não esperava eles no momento presencial e eles apareceram porque eles queriam participar então foi uma invasão mesmo foi uma invasão lá no momento presencial que ocorreu e a gente tentou comportar e aí por isso teve um atraso de duas semanas no início do curso e que recomendação você daria para quem vai fazer esse curso para quem pretende fazer esse curso porque às vezes as pessoas têm ideias pré-concebidas sobre o que é um curso à distância muitas vezes acham é para quem não tem tempo então quem não tem tempo faz a distância ou é mais fácil ou alguns acham que é mais difícil ou não vão conseguir não tem muito contato a gente se sente isolado então queria que você falasse um pouco sobre como que é já que você como coordenador de curso teve contato com praticamente teve contato com todos os alunos acompanhando a trajetória de cada um sabe as dificuldades as frustrações as expectativas então o que que você recomendaria qual o perfil desse aluno para o artigo e quando tem algum problema quais as alternativas legal é a primeira é o primeiro ponto interessante sobre o curso de especialização é que assim é todas as disciplinas tem algum tipo de projeto então você tem que fazer algum entregável muitas das pós-graduações que que existem elas são baseadas em em provas você faz assistir um conjunto de de videoaulas e depois faz uma prova e acabou no nosso é o contrário a gente quer trabalhar né trabalhar com aluno então a gente faz muito projeto então na minha disciplina você tem que criar um sistema doutor inteligente você tem que usar ferramentas de mineração de dados na do Romeiro tem que fazer as atividades tem que participar de fórum e assim por diante todas as disciplinas possuem então essa é a primeira ponto de diferença entre o nosso curso que precisa ser levado em consideração então se você não tem tempo para fazer as atividades tem que tomar muito cuidado porque são projetos e projetos precisam ser entregues né nesse semestre a gente tem módulos né e o que que acontece você vai ter então o potencial de entregar esses projetos durante aquele módulo se você não conseguiu entregar o projeto naquele módulo ou seja naquele semestre você não vai poder entregar depois então aí você vai ter a recuperação da atividade né você tem que fazer outras atividades que aí são mais do tipo prova mesmo né então esse é um outro ponto importante então você tem que acompanhar apesar de ser educação à distância não é igual o Romero sempre fala não é de qualquer jeito não é no oba-oba você tem um um ritmo que tem que ser acompanhado não é não é síncrono é assíncrono mas tem um ritmo que precisa ser acompanhado não adianta você chegar no final de um ano e querer fazer tudo que você não fez em um ano você não vai conseguir né então por isso que a gente dividiu em semestres você não precisa acompanhar todas as atividades todos os dias todas as semanas mas você tem as datas de entrega para você acompanhar aquele conjunto de atividades então acho que é importante deixar esses pontos para que as pessoas fiquem cientes que educação à distância é um você precisa ter um como se diz uma capacidade de organização disciplina organização até às vezes até maior do que quando você está no ambiente presencial isso não quer dizer que a gente não como se diz que uma pessoa desorganizada não consiga participar não mas se você tiver organização facilita muito o trabalho é porque em relação ao presencial você vai ganhar aquele tempo de deslocamento mas o resto o tempo de assistir a aula o tempo de fazer atividades é o mesmo ou até maior então se você quiser reservar um tempo não é porque a distância você fala encaixa nas horas livres você tem que se planejar eu vou fazer o curso de pós-graduação reserve um tempo durante a semana para fazer as atividades você não vai ter o deslocamento para ir até o local presencial mas é como fazer o curso de pós mesmo outra coisa é que existem muitas modalidades de educação à distância existem aquelas que é auto-instrucional como os MOOCs por exemplo a pessoa entra quando quer faz no ritmo que ela quiser e é ela conversando com o material praticamente e vai fazendo um auto-aprendizado e essa é um preconceito que muitos têm quando falam de educação à distância acham que é esse modelo quando eu quiser eu entro vejo o material do Romero faço as atividades e pronto mas como a gente já vem falando o professor já vem falando eu também desde o início um dos pontos fortes desse curso é a integração multidisciplinar entre diferentes profissionais que vão estar interagindo então existe o conceito de turma existem trabalhos e atividades com os pares existem inclusive avaliações entre os pares existem foros de discussão existem trabalhos em grupo ou seja tem que ter uma sincronia se a gente está discutindo um determinado tópico durante um determinado período você pode escolher assim cronamente qual o melhor dia horário da semana você vai fazer mas você não pode escolher qual o mês quando você vai fazer tem que ser aquele período em que estamos discutindo todos aquela matéria ou desenvolvendo aquela atividade então é muito parecido com um curso presencial sem o prédio sem você ter que se deslocar até lá mas o resto turmas interações aprendizagem conjunto aulas tudo funciona a gente tem webinários periódicos todos os professores fazem periodicamente aí são atividades síncronas mas quem perde pode assistir ao vídeo depois então funciona muito bem mas você precisa ter como o professor Sente falou a disciplina mais alguma pergunta pessoal a gente está encaminhando já para o final dessa conversa está muito interessante eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já está pensando em fazer esse curso né é um curso que é gostoso não só de participar mas de administrar eu tenho muito prazer em participar desse curso como professor existe um esquema de tutoria né a gente é assessorado por outros professores que são muitas vezes doutores ou doutorandos na área e que nos auxiliam dando tutoria para os alunos é um curso muito bem estruturado e administrado pelo professor Seiji então realmente tem muitos diferenciais o fato de ser a distância é um detalhe mas um detalhe muito importante porque se não fosse a distância por exemplo eu não poderia participar inviabilizaria o corpo docente que o professor Seiji escolheu que é do Brasil inteiro que são professores que participam inviabilizaria muitos alunos participarem também e com as tecnologias hoje não tem porquê a própria pandemia está mostrando isso é totalmente viável você aprender a distância usando a ferramenta correta e a metodologia correta muito bom eu agradeço bastante o convite eu acho que quem tiver mais interesse pode entrar em contato pode olhar o site da especialização eu queria dizer que o que a gente procura nos alunos é que sejam alunos a única coisa que eu espero é que sejam alunos interessados em tecnologia e educação e que queiram de alguma forma transformar a sua prática transformar a sua vida transformar a sociedade ou seja os nossos transformadores que usam as suas ações para mudar o mundo então é isso que a gente espera é isso que eu acredito que a gente está criando deve ter alguns alunos aqui do curso de especialização agradeço muito porque tem sido uma jornada muito gratificante eu sou muito feliz de ter a oportunidade de poder estar participando desse processo de construção de profissionais capazes aqui no Brasil a gente tem dois minutinhos eu queria que você falasse para responder uma última pergunta é sobre o TCC como é que funciona o TCC? o TCC ele funciona da seguinte forma o aluno os professores tem as suas linhas de trabalho e os alunos eles podem ou propor uma nova linha e aí o professor pode adotar aquela linha de trabalho de interesse ou ele pode se encaixar numa linha que o professor mencionou e isso facilita muito porque assim tem profissionais que já querem aplicar alguma coisa na sua escola sem problemas pode fazer isso então ele pode usar os dados da escola precisa conversar com a escola é claro tem profissionais que estão trabalhando em empresas e querem desenvolver alguma coisa uma tecnologia para aquela empresa pode também sem problemas e tem aqueles alunos que estão abertos que eles querem aprender com o professor e aí a gente também dá essa liberdade então o TCC é faça o que você quer fazer com o coração que a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível seguindo uma linha de raciocínio seguindo aí então passos a passos de metodologias científicas para ajudar você a desenvolver um bom trabalho e usando os conhecimentos que aprendeu nas várias instituições com certeza usando uma ou outra até ao escolher o orientador já meio que direciona quem escolheu está interessado em tecnologias imersivas quem escolheu você para orientar quer focar mais em tecnologia de certificação ou professor e assim por diante então ele vai poder aprofundar mais autonomamente com orientação sobre um determinado tema e a pesquisa pode ser prática pode envolver é o que a maioria faz desenvolver um conteúdo educacional um design instrucional usando as tecnologias ou usando uma ferramenta ou desenvolvendo um software ou um conteúdo etc mas pode ser também teórico uma pesquisa de revisão da literatura uma pesquisa mais teórica sobre determinada metodologia então é bem amplo o leque de possibilidades e assim estão saindo trabalhos bem bacanas e o resultado final é um artigo não pede uma monografia de 200 páginas a gente já pede um artigo de tal maneira que ele já está dando um passo para publicar depois aquele trabalho que ele fez não vai ficar só na forma de um TCC muitos dos alunos já estão visando já publicações muito bem olha muito obrigado professor Seiji a gente certamente teria muito mais coisas para falar espero numa próxima oportunidade trazê-lo novamente para a gente aprofundar mais talvez em IA ou também para falar de outros detalhes do curso etc agradeço a todos que estão nos acompanhando aqui e até a próxima um abraço Seiji logo a gente está trabalhando junto de novo na nova versão do curso um abraço a todos então obrigado tudo de bom abraço obrigado a todos